Viva, tem conversas que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor Acabou que eu que falo, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que sai da sua vida sendo um livramento Apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que você que o porra se esteja dizendo A maior saudade de todo o tempo A maior saudade de todo o tempo Tem amores na vida que não são pra vida Mesmo que eu e você somos a prova viva Tem conversas que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor Acabou que eu que falo, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que sai da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você que o porra se esteja dizendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos